Ah, chama pré-compra? Eu achava que chama personal car. Não, pré-compra. Pode ser, pode ser. Enventei de não é agora, personal car. Ah, vou lançar a profissão aí, hein? Alô, galera? Não, mas tem... Você faz isso, então, também? A pessoa me chama, me contrata, pergunta quanto cobro pra ir até o lugar. Aí eu vou lá, levo o scanner. E nisso, tipo... Aonde que pluga o scanner nesse carro aqui? Nos minis é, tipo, onde abre o capô. Tipo, ali, pertinho ali. Ah, então não é dentro do carro? É dentro do carro, não. Ali, onde abre o capô. É, debaixo do volante ali. Ah, e como é que é esse scanner? É tipo um celular? Assim? Desse tamanho? Ele tem como celular, mas o meu é do tamanho de um iPad. Eita, peru! Tipo, o que manda é onde espeta lá embaixo. O que eu vejo aqui na mão é só o reflexo do que tá lá. Então, assim, aqui é só a tela. O scanner é o negocinho que eu espeto lá no carro. Aqui é só, tipo, o meu, no caso, é tipo do tamanho de um iPad. Aí ela mostra tudo. Tipo, esses carros modernos hoje tem 30, 40 módulos. Tipo, que controla teto solar, vidro, farol, som, airbag. Tudo. Tudo. Cada parte do carro tem um módulo que controla. E esse módulo? No scanner eu consigo rastrear tudo isso. Às vezes o carro tá funcionando ali, mas ele já tá acusando um problema futuro. Ah. Entendeu? Então, a gente, pelo scanner, já consegue ter uma previsão do que pode vir da dor de cabeça. Entendeu? E fora aqui, já é tipo... Caguetinha esse aparelhinho aí, né, meu? Não, sem isso a gente nem trampa, né? Nem trampa. Nesses carros hoje. Mas vai muito, tipo, do conhecimento. Chego pra ver o carro, que nem um exemplo assim. O carro vem de outra oficina, a pessoa chegava na oficina, puta... Puta que foi, meu, gastei... Acabei de gastar 10 mil num mecânico ali e meu carro quebrou. Mas levou em um cara que não é especialista nos mini. Não é por má fé que a pessoa não acertou no erro. Porém, não conhece. Não conhece aonde dar problema. Eu não, eu faço isso o dia inteiro. Então, eu sei os problemas crônicos, quando vai dar, quando não vai dar. Tipo, de escutar o carro, você sabe, às vezes, o problema que tá pra vir. Então, assim, às vezes a pessoa gasta, gasta no lugar errado. Gasta, mexe no carro no lugar errado. Às vezes o cara revisa a suspensão inteira traseira, esse mini não dá pau de suspensão traseira. Mini dá pau de suspensão dianteira. Caralho. Tipo, bandeja, umas buchinhas, uns negócios bestas. Umas paradinhas bestas. Besta, só que o carro fica barulhento. Entendi. Então, assim, às vezes a pessoa gasta na coisa errada. Aham. Entendeu? Os mini, Fifi, a partir de que ano que saiu o Mini Cooper? Você sabe? Acho que... Não. Os mais modernos aí que você... Ah, os mais modernos é de 2005 pra frente. Aí todos esses 2005 pra frente, você consegue espetar esse aparelho seu? Sim, já é. Mesmo de 2005? Sim. Com o mesmo aparelho, você espeta o de 2021? Sim, sim. Caralho. Meu scanner, assim... Existem várias marcas de scanner. Entendi. O meu scanner é italiano. Ah, tá. É bom. É italiano também, Mini Cooper, não é? Ou não? É inglês. É inglês? Meu scanner, tipo... O meu scanner, ele pega de Mini, pega um Corsa, pega uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bentley, tipo um Rolls Royce. Meu scanner é muito bom. Em questão de scanner, ele, tipo, não perde pra outros. Existem outros mais específicos. Entendi. Que é mais centrado à marca do carro. Ah, tá, tá. Mas o meu scanner faz tudo o que tem que fazer em todos os carros. Entendi. Você tem vários scanners lá, Fifi? Pra vários carros? Não, tem um só. É um puto investimento, né? No Golf, por exemplo, levar um Golf GTI lá. É o mesmo scanner. Consegue. E ele lê tudo? Lê tudo. Caramba. Ele cagueta, tipo, essa peça desgastada também? Dá pra ver, às vezes, se foi... Tantos por cento desgastada, é assim que aparece? A quilometragemã foi baixada. Dá pra ver se a quilometragemã foi baixada? Dá. Os caras baixam muito, Fifi? Não muito, mas baixa. Baixa? Baixa. Acontece? Você já foi comprar algum que os caras baixou? Já. Sério? E o que você falou? Não, eu jogo limpo. Não tem carro ruim de comprar. É um carro justo de ser comprado. Entendi. Então, tipo, eu cheguei lá, espetei o scanner, o carro foi baixado a KM. O cara tava pedindo 50. Falei, meu, tem que tirar preço. Não é ruim. Não deixa de ser um carro ruim de comprar. Não é porque baixou a KM que o carro vai ser ruim. Então, assim, fala, ó, você tava pedindo 50, eu pago 40. Se você quiser, vende. Se não, ele vai enganar outro trouxa. Nós não engana. Nós não engana, entendi. Nós não engana. Entendeu? E assim, eu pego, eu olho os lugares crônicos que dá problema. Tipo, bomba d'água, uma bobina, uns vazamentinhos de óleo. Entendi. Segue mais nessa parte de conhecimento. Que nem eu falei, a pessoa, às vezes, gasta em outra oficina, mas não é que o cara é um mau mecânico. Não, o cara é um bom mecânico, viu um desgaste e corrigiu um defeito. Porém, tinha que focar em outra coisa, entendeu? Que é onde vem dar os problemas mesmo, que deixa na mão. Não precisava gastar 5 mil na suspensão traseira. Gasta 5 mil na dianteira do carro, que é onde vai dar um problema no futuro, entendeu? Sim, sim. Esse carro é tração o que, Filmin? Dianteira. É dianteira? Alguns são 4x4. É, porque eu já vi uns que não tinha como ser suspensão traseira, dianteira, porque o bagulho, mano, deu uma arrancada uma vez. Eu tava com o GTI, fui a subir a junto. Na teoria é, porque GTI em si, canta pneu muito mais, né? Mas eu já tava andando, tá ligado? Eu já tava em movimento. Em movimento, normalmente, ajuda. Porque parado, você sair parado, o Mini Cooper vai mais leve, né? E tal, acho que até o Up sai na frente, mas andando já é diferente. Sim. O bagulho pisou assim, ó. Não tapa, mano. Acho que o bagulho também tava remapeado. O bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho. O bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho.